E agora o Brasil todo vai ver mais de perto a medalha de prata do basquete feminino do Brasil. A repórter Denise Charrestian está ao lado de Hortência, lá no Georgia Dome. Denise? Pois é, o Brasil perdeu, mas garantiu uma medalha que era inédita para o basquete brasileiro. Entre tantas notícias boas, uma não muito, né Hortência? Ela se despede aqui, nesse momento, do basquete. Não vai jogar mais mesmo? Não, nossa, depois dessa medalha aqui não pode mais jogar, né? Eu, particularmente, acho a medalha de prata mais bonita. E você acha que cumpriu com todas as honras a sua missão? Eu estou muito feliz, porque, na verdade, eu só tenho a agradecer ao basquete, porque ele fez muito mais por mim do que eu fiz por ele, na realidade. Estou muito feliz em terminar minha carreira subindo ao pódio de uma Olimpíada. Eu acho que não tem, no mundo, uma atleta que tenha muito mais sorte do que eu de ser campeã do mundo, campeã pan-americana e ainda, por cima, terminar a carreira com uma medalha olímpica. E sorte temos nós, brasileiros, de termos a Hortência e essa felicidade, hoje, no último dia das Olimpíadas, com o basquete feminino brasileiro. Vanuti!